Então é assim, a história é minha, estás a ver, só que o Sá também participou. Ok, participou da história. Antes de tudo, só para dizer que a história é mesmo muito desavardada, portanto, só para avisar que não é trolo, ok? Ok. Portanto, pronto. Isto tudo, eu tenho 16 anos, o Sá também, e estamos no décimo primeiro, e isto começou no verão de 2018, portanto já foi lá no início do décimo, final do nono. Ok. Pronto. Em que basicamente houve uma festa numa escola, e eu decidi ir para lá, e lá uma miúda que eu já tinha tido cenas, quase cenas, estás a perceber, mas depois tinha tudo acabado, começámos, tipo, ela começou a mostrar que estava a voltar a ter sentimentos comigo, pronto. Sim. Mas esta não é a miúda principal da história, isto é só mesmo, pronto, ela está a participar ao longo da história. Sim, ok. Só que ao mesmo tempo, nesse verão, eu já estava interessado noutra miúda. Ok. E ao mesmo tempo, nesse verão, eu comecei a falar com outra miúda, e essa é que é a principal da história, estás a perceber? Ok. Pronto. E comecei a falar com ela no Insta, foi tudo por Insta, portanto, e começámos mesmo a dar-nos bem, não sei o quê, até que chegou a uma altura em que o decidimos, tipo, vermos na realidade, pronto. E marcámos, e depois, tu queres aqui o casal de câmara, conheces o Jardim da Moreira, na Ramada? Claro. Pronto, então, foi aí que nós combinámos ir, que era um lugar gírio, não sei o quê, então decidimos ir para lá, pronto. Mas vocês são daqui? Da minha zona? Nós somos, eu sou, tipo, de Odivelas mesmo nas colinas do Cruzeiro. Ok, eu sei onde é que é a Escolimpo, eu vou lá a Baira Vida de jantar, sim, e vou assim, muitas vezes. Conheces a zona? Claro, conheço, sim, continua. Pronto, e, basicamente, decidimos marcar o dia, e o Saco está aí, estava interessado na melhor amiga dela, mas ainda não tinha falado com ela, portanto, queria conhecê-la. É, também para o conhecer, está a dizer. Ok, sim. E eu estava interessado nela, então decidimos marcar, tipo, um date duplo, que acho que não foi uma boa ideia, mas pronto. Decidimos marcar um date duplo e fomos os dois para essa zona. Ok. Eu e o Saco chegámos lá por volta de um dia, nós não tínhamos marcado uma hora, portanto, chegámos lá o meio-dia e ficámos até às seis à espera. Ai, como caralho. Pois, foi o tempo. Mas pera lá, vocês combinaram com as miúdas, tipo, sem dizer uma hora, foi tipo... Não, é que, tipo, normalmente, quando combinamos é sempre a tarde toda, e acho que, tipo, normalmente todas as pessoas percebem isso. E, ah, porque ele é que falou com elas e não combinou a hora, e estávamos, tipo, caralho. Porque eu já perceava que elas já sabiam a querer. E depois já mostrei com elas. Ai, a mana, sério, puto, que séquem vocês devem ter empanhado, puto. Mas a cena é, eu podia, tipo, ter-me dado mensagem e perguntar a que horas é que vens. Só que, mano, eu sou, tipo, muito conas, mano. Muito mesmo. Oh, pá, outro não, puto. Não pode ser, mano. Fazer mais tão MP. Isto é pior que o MP, mano. Ei, eu não acredito, não pode. Calma aí, puto, calma aí. Mas muito pior mesmo. Calma, calma. Calma, pronto. Ok. E, basicamente, às seis, nós já estávamos a bazar, quando eu recebi uma mensagem dela, a dizer que já estava a ir para lá, estás a perceber? Sim. Então, nós decidimos voltar para trás, eu já estava a dizer assim, ah pá, eu não consigo, eu estou bem nervoso, isto vai correr super mal, eu não consigo, portanto, acho melhor não ir, não sei o quê, mas ele insistiu e, pronto, fomos na mesma. Chegámos lá, ainda ficámos para aí mais uns 20 minutos à espera. Sim. Pronto. E, quando elas chegaram, nós estávamos, tipo, naquelas escadas que ficam nos cantos, estás a ver? Para subir. Sim. Pronto. E estávamos só a observá-las, que era para ver se alguém chegava, que era para depois irmos ter com elas. Sim. E elas chegaram com uma outra amiga, pronto, não conhecíamos de lado nenhum, e elas, e elas sentaram-se no banco, e pronto, começou aquele momento muito estranho, nós, tipo, ao fundo, a começar a aparecer das cinzas, estás a ver, foi muito estranho. Para aparecer. Para aparecer. Para aparecer. Foi mesmo muito estranho. Ok. E, tipo, a olhar sem dizer nada, em mim via-se claramente que eu estava completamente, tipo, nervoso, mas no site não tanto, pronto. Sim. O site estava sem cagar, já percebi. Já, 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 já. Eu ia lá para conhecer outra miúda, pronto, disse o que aconteceu. Mas, tia, agora começa a história, praticamente. Pronto. Ok. Basicamente, quando estávamos a aproximar, eu sou, tipo, um gajo que começa a pensar, tipo, qualquer olhar, eu já penso, ok, já está a falar mal de mim, já não gosta de... Eia, como caralho, sim. E a amiga dela olhou para mim com aquela cara, tipo, a sério, ele nas fotos é assim, na realidade, tipo, não tem nada a ver. Mano, como é que tu o vejas? Mano, eu juro que eu não se me engano. Tu olhas para a pessoa e sabes exatamente o que é que ela está a dizer. Não, mano. Ela olha para ti e tu diz, ela olhou para mim com aquela cara de quem está a dizer, hein, mano, ele é assim nas fotos e na realidade, puta, tá a foda. Mano, a cena é que depois eu falei com ela e ela estava-se completamente a cagar para isso. Mas eu não disse, mano, mas não, tu, 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 calma. Mano, pronto. E agora, isto ainda vai ficar pior, muito pior. É assim, começá-nos a aproximar, lentamente, e ninguém se cumprimentou. O quê? Mano, ninguém se cumprimentou, ninguém veio. Tipo, ela, tipo, deixa-me ver, está tipo um nome, pá, sei lá, tipo, a minha vai-se chamar Rita, sei lá, uma cena assim. Ok. E a tu está, tipo, Catarina, pronto. Ok, sim. Catarina, pronto. Vocês vão esquecer os nomes a mais. Outra não interessa. Ok, sim. Talvez, bom. Outra não interessa, a terceira. E, basicamente, eu comecei a me aproximar e a Rita começou, tipo, a tentar puxar a conversa. Mesmo que eu não lhe disse nem olá, nem lhe cumprimentei, foi tipo, elas estavam sentadas no banco, eu pus-me do lado dela e aquilo foi muito estranho. Pronto. Ok. Foi, basicamente, isso. E ficámos para aí uns 15 minutos, depois, ela, para tentar agilizar aquilo, disse, epá, vamos, tipo, para aquele mini-parte que está ali, não sei o quê. Sim. E lá foram e depois, acho que a Catarina também meteu o dedo no rabo do Sam. Isso é uma longa história. Pronto. Isso não é. É. Ok, mano. Não, mas foi o fogo, então. Foi isso. Já, já. Não, não esqueço, não, tu não podes mandar essa, tipo, não podes dizer isso assim e, de repente, rewind para trás. Tipo, não podes passar simplesmente por essa cena, sem dizer nada, como assim, puto, o quê? Como é que isso aconteceu? Eu explico, eu explico, aquilo tem lá, tipo, um bom dois, e elas estavam lá, e eu disse, ó, deixa-me ir para aí, e elas, tipo, ah, não, não sei o quê, então eu mandei-me para cima delas. Ah, mano. E aí, houve lá uma, e aí, depois, eu fiz o dedo no cu, mano. Mas fez-te isso de propósito? O quê? Deve-lhe o dedo no cu. Acho que foi, tipo, para usar. Não, 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 isso foi, tipo, não sei, se calhar fez, sei lá. Mano, tipo, imagina. É, pá, mesmo que seja a gozar, é propositado, foi propositado, sentiste-te foi propositado, tipo, ela fez-te isso para gozar. Não, sei lá, mano, mas é estranho. Ok, sim, vamos avançar, sim, continua, vá. Gente, basicamente, eles já estavam todos no balunço, e eu estava um bocado mais afastado. Ok. Tipo, eu estagnei, mano, eu fiquei, tipo, completamente parado, eu não sabia o que eu estava a fazer ali, mano. Sim. Já nem estava a pensar que sequer que eu conhecia aquela moça, eu só estava mesmo estagnado. Mano, a julgar pelos dedos no cu, tu até fizeste bem, verdadeiramente. Mas, pronto, depois, chegou a altura, tipo, de despedir, e o Sá, foi-se despedir delas as três. Sim. E no momento em que ele se começou a aproximar, eu comecei-me a afastar, estás a perceber? Devagarinho, afastar, saí do parque, e, sabes, aquela rampa que vai, tipo, desse parque para uma escola que está mais à frente, o ICAE, não sei se sabes. É pá, eu conheço o Jardim da Moreira, mas, tipo, muito... Pronto, está bem, então não interessa. Sim. Mas eu comecei a fugir, nós... A correr, mano, a correr delas, mano. Eu comecei a correr, e fugi delas. E depois, de estar a fugir... Mas elas viram-te a fugir? Já. Viram, viram. E a Rita veio atrás de mim, percebe? Já fui a correr atrás dele, a miúda. Oh, puto, eu não acredito isto. Mano, pá, não pode. Sim, continua, vá. Mas foi o tempo de dar banhinho às gajas, mano. O gajo começa a correr. Tipo, eu já estava a correr, mano. Já estava a fugir. Ó, mano, oiçam lá os dois. Mano, por favor, digam-me que vocês não inventaram esta merda toda. Não, é verdade, mano, eu juro por tudo. Eu queria que fosse inventado, mas não é, mano. Não é. E dá mais, dá mais história. Falha-me deus. Sim, gratidão. Pronto. E começar... Espera aí. Deixa aqui as coisas. Fecha a porta. Pronto. Sim. Depois, eu comecei a descer... Ela é uma rampa, pronto. Eu comecei a descer essa rampa, mesmo a correr. E ela veio a correr atrás de mim e a gritar o meu nome. Estás a ver? Falha-me deus. Só que eu naquele momento estava tão, tipo, coisa que eu fiz... Tipo, ignorei. Ignorei, continuei a andar. Eu acho que tinha ouvido algum Martim, Martim, não sei o quê, mas eu... Ah, eu chamo Martim já, agora Martim Cravo. Pronto. Pronto. Eu vou-te espigar de uma cena toda. Sim, continuo, vai. Que soliste, que soliste. Bora, Martim. Vamos embora. Sim, continuo. Bora. Pronto. Comecei a correr, ela veio atrás de mim. E a partir de uma certa altura, tipo, ela existiu. O SAI ficou com as outras duas, lá atrás. E no final o SAI se afou porque ele foi, tipo, com as três para casa e... Não aconteceu nada, mas só veio, tipo, levá-las à casa. Pronto. Mano, sim, continua. Que ainda está. Sim, continua. E depois, quando eu cheguei, tipo, mais perto da minha escola, que era ali perto, eu comecei a receber mensagens dela, tipo, o que é que se passou, não sei o quê. Eu só queria um beijinho teu, eu nem me importo tanto com isto. E depois, isto foi dia 28 de Agosto, estás a ver mais ou menos, 27, 28. Sim. E eu fiz anos dia 8 de Setembro. E ela, no meu dia de anos, mandou-me um texto, tipo, super grande, a dizer, epá, nas relações há altos e baixos, e acho que isto foi apenas um mau momento e não sei o quê, mas acho que podíamos melhorar e podíamos tentar voltar com isto. Só que eu, nessa altura, nessa semana, eu já tinha voltado com aquela primeira que eu tinha falado. Ai, velha, meu Deus. E já estava também interessado noutra. Ai, é que caralho. Mano, desculpa lá. Espera lá. Tu, mano, isto aconteceu a dia 28 de Agosto. Sim. Tu, a 8 de Setembro, já estavas interessado noutra gaja. Mano, eu pensei simplesmente, tipo, eu já não tinha apósito, eu disse, é pá, hoje. Oh, Martim, mano, a sério, puto, por amor de Deus, mano. Sim, continua, vá, continua. Depois, eu estava a falar com as outras, e ela mandou-me essa mensagem, tipo, assim, boé, fofa, e ainda a dizer que gostava muito de mim, e certas coisas todas, no meu aniversário, e eu nunca lhe respondi a essa mensagem. Até hoje. Coitada da minha vida. Nunca lhe respondi. Sim. Pronto. Depois, acho que, depois, com umas amigas dela, eu acho que percebi que ela tinha ficado mal para aí durante um mês ou dois meses, mas eu ainda estava tranquilo. Depois, em Dezembro, também, tive cenas com outras moças. Com outras moças, sim. E depois, foi para aí em Janeiro de, há um ano atrás, que eu comecei mesmo a sentir, tipo, o que é que eu perdi, estás a perceber? Comecei a ver fotos dela, e assim, outra vez, tipo, o que é que eu perdi? Vi mensagens antigas, e comecei mesmo a ficar, tipo, super triste. Sim. E decidi mandar-lhe mensagem, que era para ver se ainda conseguia, se não vai alguma coisa. Recuperar. Pronto. E eu mandei-lhe quatro mensagens, tipo, em meses distintos. Eu já não lembro muito bem de todas, mas sei que ela respondeu a três, e na última deu vista. Ok. Sim. Pronto. E foi a minha última mensagem de todas, nunca mais lhe falei. Isto já foi, mais ou menos, há meio ano, a última mensagem que eu lhe mandei. E agora, eu fui, tipo, estava a andar no Twitter e coisas assim, também me contaram histórias de amigos meus, e percebi que ela já tinha, tipo, isto foi o que me deixou mais para baixo, depois disto tudo, percebi que ela já tinha mandado mensagens a outros amigos meus, e assim, a dizer, comia, estava de semex, tipo, naqueles jogos do Twitter para adolescentes estranhos, e a dizer, comia, estava de semex, essas coisas. Pronto. Aqueles jogos do Twitter para adolescentes estranhos, mas é que são mesmo jogos do Twitter para adolescentes estranhos, pronto. É mesmo. É que é, tipo, laranja e dás uma erva de quem é que querias comer, ou uma... Sim. É, pronto, é um bocado estranho, não é? Sim, é, isso é mesmo estranho, sim, continua. Pronto. E... Está bem, mano. E pronto, e agora eu não sei como é que posso, se é possível recuperar isto. Olha, espera aí que a Sarah vem... Já foi há um ano e meio. A Sarah vem falar contigo, não sei o que é que ela quer dizer. Ai, meu bem. Vai ficar aqui. Ok, a Sarah vai ficar ali, sim. Estás me ouvindo? Ninguém te vê aí, portanto. Estou, eu estou a ouvir. Olá. É Martim, não é? É. Martim. 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 Olha aí, mãe. Tu vais levar um bocadinho... Ai. Por todos os homens que têm essa mania de contactar a ex. Eu não percebo o que é que vocês acham, o que é que se passa na vossa cabeça para acharem que depois de cagarem na gaja e depois de a fazerem sofrer, que se lembram dela porque a veem numa foto e porque a veem bem, que direito é que vocês têm de voltar a falar com essa pessoa, de tentar entrar novamente na vida dela. E percebes, eu acho isso tão mal. E depois estás a dizer... Eu estou a falar assim, mas eu não estou chateada, não é? Bicendo-lhe. Sim, está mais tranquilo. E depois disso, ainda estás a dizer que ela tinha mandado mensagens aos teus amigos e eu não sei o quê. Isso não desculpa a atitude que tu tiveste para ela de cagar nela e tu não devias estar preocupado se ela teve essas atitudes de mandar mensagens aos gajos. O teu tempo com ela já foi e tu perdeste por causa de ti. Estás a ver? Basicamente é isso. Vocês têm que parar de procurar o passado. O tipo, fizeste a gaja sofrer, não quiseste nada com ela, cagaste-lhe na tola. E depois achas que tens o direito, só porque a viste e ficaste arrependido, que tens o direito de ir para a vida dela e dizer, não, olha, afinal ainda estou interessada em ti. Não, isso não funciona assim. Nós mulheres temos a nossa dignidade. Não é? Não pode ser, Martim. Pois. Pois, Martim. Pronto, era tudo. Mas olha, vais encontrar alguém, tenho a certeza absoluta, tens que parar de estar com tantas ao mesmo tempo, a sério. Ai, amém. Eu já parei com isso. Tens que parar com isso. E tens de divertir, pá, diverte-te, mas com juízo, diverte-te. Quando tiveres que ter alguém sério, tens. Estás a ver? Não deixas a procurar de alguma coisa séria, quando tu próprio não és sério e tens tantas, estás a perceber? É só isso. Mas se tu queres divertir, anda com todas as que quiseres. Agora, não exijas é dos outros aquilo que tu não dás. Porque as relações para resultar têm que ser 50-50, estás a perceber? É isso, é isso. Estou contigo, amigo. Estou contigo. Pronto. Isto foi um bocado... Estou destruindo. Já, vai. Estou contigo. Estou contigo. Pronto, é assim. Isto foi. Agora, olha, tu estás-me a mandar o gringo-segrindo para cima de mim. Não sei se estás a... Oh, desculpa. Ouch. Pronto, prosseguindo. É assim. O que é que eu ia dizer? Martim, mas estou contigo, é? Pronto. Pois, ok, obrigado. Exato. Bom, prosseguindo. É assim, meu caro. Eu também concordo um bocado com a Sara neste aspecto, que é, tipo, imagina, se a miúda realmente, tu sabes que ela sofreu imenso, tipo, nesses dois meses ou whatever, e tu cagaste na miúda, tipo, em duas semanas. Pô, o que eu acho estranho no meio disto tudo é, tu cagaste na miúda, tipo, em menos de uma semana, e agora estás a bater mal, há já, tipo, quase, sei lá, meu, um ano e um ano, por causa de uma miúda que tu cagaste numa semana. É boeda estranho, puto, mas pronto. É, ok, percebe-se. A questão é, man, agora, o que é que tu queres fazer? Percebes? Ficar a lição e se eu falo. Sim, mas, amor, o que é que tu queres fazer? É isso. Eu queria voltar a falar com ela, não era para já ter coisas, mas era, tipo, ser amigos. Ok, então, mas espera lá. Quando tu disseste que ela te respondeu, às últimas três mensagens, o que é que ela disse? Antes, tem que ir ver, por aí, já não me lembro. Uma delas foi, tipo, de aniversário, ela só disse obrigado, mandou um coração e pronto, foi isso, quase. Ok. Nas outras, tem que ir ver. Mas tu tentaste meter conversa com ela? Tipo, eu expliquei-lhe tudo o que tinha acontecido e depois disse que apenas queria amizade e não era preciso mais, porque também não merecia isso, também, para você perceber. Ok. Percebe-se o encontro. Ok. Pá, é assim, a única cena era tu, César, tu devias, pá, se era para fazeres isso e para voltares a falar com a miúda, mais valia ser sincero com ela e lhe dizeses, olha, naquela altura fui... A tu disseste-lhe, naquela altura fui um ganda conas, tipo... Sim, ela respondeu assim, peraí, deixa eu ver. Ela disse assim, obrigada, querido, desculpa qualquer coisa, fizeste bem em desabafar tudo. Foi tipo um, mandou-me para o caraças, mas... Já, mano, isso foi mesmo um mandado para o caraças, mas tipo com... Mas com... Com educação. Com educação, puto. Já, foi mesmo, mano. Foi mesmo, puto. Pá, depois disso eu acho que não há mesmo grande a volta a dar, mano, vou-te ser sincero. É mesmo que cagaste... Puto, vou-te ter que ser sincero, cara, mano, é isso que tu precisavas, não é? Tipo, é que, mano, depois de uma resposta dessas, tu falaste com ela, desabafaste-te a miúda a dar-te uma resposta dessas, mano. Pá, é mesmo fodido, puto, isso é mesmo para cagar na cena, mano. Vou-te mesmo ser sincero, porque a miúda já cagou, puto, a miúda já deve ter sofrido aquilo que teve que sofrer, enquanto a miúda andou a sofrer, tu andaste a cagar-lhe na tola e agora é lixado porque a miúda já cagou. Percebes? Tipo, pá, é fodido, puto. É muito difícil. Mas o problema é disto. Sim. Espera, esquece-me o que é que ia dizer. Espera, calma. O que é que ia dizer? Esquece-me totalmente, esquece o que eu lhe disse. O que é que ia dizer uma cena bem importante, mano? Ele não fica, mano. A Sarah agora está a dizer. O Martim agora não fica chateado comigo. Ah, não. Só estou um bocado triste, mas pô. Não estejas triste, puto. Caga nisso, mano. É, mano, é cagar em andar, puto. É cagar em andar, mano. Ah, ok. Já sei o que eu ia dizer. Pronto. Era tipo... O problema... Eu já sabia, por aí alguns meses, que eu tinha que cagar. Sim. Eu acho que não é normal, ainda na minha idade, ficar um ano e meio a sofrer e... É que eu não sei como é que é de cagar, estás a perceber? Não é assim tão simples como cagar nela e pronto. Já ameceram isso várias vezes. O meu problema é que eu não sei como é que vou fazer isso. Eu queria amizade, mas pronto, já percebi que não é tão possível. Mano, imagina, se tu ainda curtes da miúda, mano. Querer uma amizade é uma merda, puto. Não, não. Não, não. Curtir, agora já não é tipo, curtir mesmo, curtir. É só mesmo voltar àquela fase inicial em que éramos amigos e isso, pronto. Já não é mesmo... Então já lhe explicaste isso? Por acaso, não. Então explica isso. Diz, olha, tipo, desculpa ela estar fora. Não, mas ela deu-me vista na última mensagem. É um bocado agora lixada. Quando é que lhe mandaste mensagem? Foi 4 de novembro. Mas não consegues falar com ela? Tipo, ela não é de perto de ti, não é da tua escola, não é? É de outro... É de Monte Maior, mano. É um bocado de perto. É de onde? Não, não é nada longe. Monte Maior. Eu sei onde é que é Monte Maior, foda-se. É um bocado de longe. No colégio, Monte Maior, não sabes? Sei, claro que sei. Ela anda lá. É, pronto. É nos Himalaias, puto. É a mesma merda. Aquilo é tipo... Aquilo é ao isolado. Aquilo nem sequer... Nem carros lá passam quase naquela merda. Pronto. Yeah. Pá. Moro, sabes onde é que é o colégio Monte Maior? Sabes aquele spot da outra vez onde fomos com o puto para o mundo? Ah, sim. Ah, não sei. É aí. E há esse colégio. Yeah. Pronto, é isso. Caguei nisso. Era só. Era só. Era só. Era para contextualizar a Sara. Pronto, sim. Um amigo meu. Olha, só para vocês terem de dução. O Iabra, que é um gajo que costuma estar aí na stream, que é um amigo meu. Que é. O gajo, uma vez, acho, às quatro da manhã. Foi às quatro da manhã. Houve uma cena, tipo... Imagina, aí ao pé do colégio Monte Maior, tu tens um spot que tens uma rampa a subir, tipo, para o meio do monte, estás a ver? Para o mato, mesmo. Pá, e aquilo é uma rampa tipo de terra batida. Nem sequer é estrada, estás a ver? Saia da estrada principal que vai dar ao colégio e é tipo terra batida. E o gajo foi... Estava canamonada. Foi de carrinha. Por essa estrada, estás a ver? Tipo, de terra batida. E ficou sem bateria. Às quatro da manhã. No cimo. Dessa merda. Que é tipo monte. Ou seja, teve que empurrar o carro. Tipo, até à estrada outra vez. Para o reboco lá e buscar. Porque o reboco não ia conseguir subir aquela merda. Mano, e o gajo conseguiu... Conseguiu... Tirar o carro dali. Mas foi uma grande merda, mano. E ainda por cima aquilo era a descer. Portanto, imagina, o vaso é um carro que não está a trabalhar. A descer. Tipo, no moço. Puta, era... Foi uma escova. Mas pronto. Lembrai-me dessa merda por causa do começo muito maior. Mas pá, é engraçado. Mas meu, é isso. Caga na gaja. Caga na chavala, mano. Mas ful, mano. Oh putz, sei lá. Podes-me mandar mensagem. Mano, se estás a cagar para isso, manda-me mensagem. Você manda mensagem e diz porque é que é para escrever. Oh, foda-se. Mano, o que eu diria era do género. Olha, é assim. Apesar de todas as coisas que aconteceram e não sei o quê. E tu ficares triste comigo ou ficares magoada. Ah, porque não escreves literalmente aquilo que eu estou a dizer. Escreves, tipo, o que eu digo, escreves. Está bem. Dizes, imagina. Pá, sei que ficaste magoada comigo e que foi duro para ti, não sei o quê. Compreendo isso tudo. Pensei nisso. Tive o tempo a pensar nisso e não sei o quê. Pá, a única coisa que eu sinto falta é de quando éramos amigos, ao início. Pá, sinto falta, tipo, de... Sei lá. Não é de sair contigo, mas tipo de... Pá, sei lá, putz. Também não te vou dizer para lhe deschilar contigo, porque isso é horrível. Mas tipo, dizes-lhe, sei lá, meu. Sinto falta de ir deschilar com ela. Talvez, às vezes, não sei o que eu estou a dizer. Tipo, manda-me uma coisa do género. Inventa-me uma palavra qualquer. Pronto, para dizer isto. Pronto, basicamente, dizes isso. Dizes que sentes... Pá, diz só que sentes falta dos momentos que tinhas com ela em que eram amigos e partilhavam uma amizade. Oh, amor, isso parece uma música do Pedro Amorilhosa. Não, não, e que partilhavam uma amizade e que sabe que me arraste e pedi, pronto, e que compreendes a atitude dela. Mas que só querias voltar a ser amiga dela. Mas que só querias voltar a ser amiga dela. E há só isso. Pá, diz isso. Está-se bom. Olha, manda-lhe a música... Não, não lhe desiste, mas por amor de Deus. Manda-lhe aquela música do Justin Bieber, que é Can We Just Be Friends. Manda-lhe essa música. Ou então aparece em casa dela e canta-lhe isso, faz-lhe amacernada. Não, é company, é company. Não é Just Be Friends. Ah, não, também há Just Be Friends. Mano, o Justin Bieber tem imensas músicas, puto, tipo, para relatar esse sentimento que tu tens neste momento. É, o Justin Bieber é para ti, mano. Vai ouvir, vai ouvir o Justin Bieber, puto. Vai ouvir o Justin Bieber 2016, que é para ti, mano. Ah, não, ainda não, mano. Não sei. Pronto, está bem. Pronto. Vá, cravo. Pá, espero que tenha ajudado minimamente, mano. E, pronto, e, mano, mas em relação a teres uma relação amorosa com ela, mano, eu acho melhor cagar, porque eu acho que a miúda cagou completamente nisso, meu. Tipo... Pois. E acho que se nota pela resposta que ela te deu. Pronto. Yeah, yeah. Foi um bocado uma pista, para tu perceberes que, tipo, não valia a pena estás a tentar outra vez. Pronto, em relação a amizades, é pá, se a miúda for bacana, sim, pode disso. Acho que pode voltar a acontecer. Agora tens é que lhe explicar bem que não queres mais nada com ela. É só, tipo, serem amigos. Percebes? Ok, mas calma, agora imagina que eu até, com alguma sorte, consigo voltar a ser amigo dela. Sim. Imagina que volte a acontecer aquele processo de voltar a gostar dela. O que é que eu faço? Pá, se for uma coisa mútua, tranquilo. Se não, estás fudido. Mas imagina que volte a gostar dela e gostasse o mesmo. Se não, tipo, dás store a essa cena, tipo, no estômago, pensas para lhe foda-se, e aguentas isso como um homem e cagas nessa merda, tipo, sozinho, sem lhe dizer nada, porque dizer-lhe é fudido. A menos que saibas, se soubesse que ela curte-te, está bem. Ok, certo. Mas caso contrário. Pá, mandas o Sá, tipo, comer uma amiga dela e, tipo, e o Sá depois descobre se ela gosta de ti ou não e pronto. Está tudo bem. Está tudo bem. Pronto, é isso. Está tudo certo. Pronto. Adeus. Adeus. Foi um prazer ter os que. Eu simpatizei genuinamente convosco. Quero que vos diga. Quero vos dizer isto. Ok? Vale, putos. Boa sorte, mano. Grande abraço. Tchau. Obrigado. Curti destes putos, meu. Eles eram bacantes. Tipo, pareciam putos bacantes, meu. Tipo, apesar destas merdas, pareceram putos bacantes. Revi-me, sinceramente. Não na história, mas, tipo, nos putos. Acho que eles são fixos. De vez em quando aparecem sempre uns putos que eu... pá, lembram-me de mim mesmo. Quanto tinha 16. É ninguém só. Bom, anyway. E aí Obrigado.